Os antigos partidários dos Homens do Rei de Númenor, que se voltaram à Sombra. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Númenorianos Negros, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Númenorianos Negros emergiram do Grupo dos Homens do Rei. Eram cruéis opressores e senhores dos homens nativos da Terra-média. Como eles estavam colonizando o continente, eles acabaram sobrevivendo à Queda de Númenor, mas rapidamente diminuíram. Tolkien chega a se referir a eles numa carta como Sauronianos, pois eles tinham sido seduzidos e corrompidos por Sauron. O poder e o conhecimento dos Númenorianos cresceram ao longo da Segunda Era, e com isso tornaram-se cada vez mais preocupados com os limites impostos à sua felicidade, e eventualmente ao seu poder pela mortalidade, cujo propósito eles começaram a questionar. Eles começaram a temer a dádiva dos homens e tentaram atrasá-la ou recordar a vida. Esse desejo crescente de escapar da morte fez com que a maioria dos Númenorianos invejassem os Eldar imortais, com quem eles se assemelhavam fisicamente. Os Eldar sempre procuraram lembrar aos Homens de Númenor, no entanto, que a morte era uma dádiva do Deus Uno, Ilúvatar, a todos os Homens, e a vontade de Ilúvatar não poderia ser contestada. No entanto, após 2.221 da Segunda Era, quando Taran Calimon se tornou Rei de Númenor, os Númenorianos ficaram divididos. Os Homens do Rei se afastaram dos Valar e dos Eldar, e eventualmente se tornaram vulneráveis à corrupção de Sauron. Três dos Espectros do Anel foram poderosos Senhores Númenorianos corrompidos por Sauron. Mil anos antes da Queda, eles serviram Sauron, sendo escravizados à sua vontade, tornando-se assim por causa de seu desejo de poder ou conhecimento. Tudo começou quando muitos dos Homens do Rei, que navegavam para as costas e regiões marítimas no sul da Terra-média, estabeleceram fortalezas e habitações durante a permanência de Sauron em Númenor. Eles já estavam inclinados à vontade de Sauron. Como consequência, os Homens do Rei odiavam os seguidores de Elêndil. Úmbar era a fortaleza mais ao norte dos Homens do Rei. O Grande Cabo e o Braço de Mar cercado de terra de Úmbar haviam sido uma região Númenoriana desde os dias de outrora, mas eram um baluarte dos Homens do Rei, que mais tarde foram chamados de Númenorianos Negros, corrompidos por Sauron que odiavam acima de tudo os seguidores de Elêndil. Após a queda de Sauron, sua gente mingou depressa ou misturou-se aos Homens da Terra-média, mas herdaram sem diminuição seu ódio de Gondor. Úmbar, portanto, só foi conquistada a grande custo. Quando Sauron retornou à Terra-média após a queda de Númenor, muitos dos Númenorianos Negros ainda o serviam. Dois Númenorianos Negros, Eromor e Fúinor, subiram ao poder entre os Haradrim, nas terras ao sul de Mordor. Enquanto Sauron se preparava para ir à guerra contra os Elfos e os Exilados, ele reuniu grande força de seus servos no sul, incluindo muitos Númenorianos Negros. O triunfo da Última Aliança marcou o declínio da raça Númenoriana Negra. Eles diminuíram rapidamente ou se mesclaram com os Homens da Terra-média, Embora sua raça tenha diminuído, seus descendentes mantiveram o controle sobre Úmbar e herdaram seu ódio por Gondor. Embora tenha o diminuído, algumas poucas figuras notáveis ainda afirmavam ser da raça Númenoriana Negra em tempos posteriores. Uma delas foi a Rainha Berúthel, a esposa nefasta, solitária e sem amor do rei Taranum Falastor de Gondor, que governou de 830 até 913 da Terceira Era, que a exilou de Gondor e seu nome foi apagado do Livro dos Reis. Em 933 da Terceira Era, o rei Eärnil I capturou Úmbar, levando os senhores de Úmbar ao exílio. 82 anos depois, em 1015, esses senhores lideraram os Hardrin em um cerco de Úmbar durante o qual o rei Kyriandil de Gondor, filho de Eärnil I, foi morto. Outro Númenoriano Negro notável foi o Boca de Sauron. Ele entrou a serviço da Torre Negra quando ela se ergueu novamente, e aprendeu grande feitiçaria e esqueceu seu próprio nome. Ele zombou do exército do rei Elessar na frente do Moranon. Na época das viagens de Gandalf a Harad, os assentamentos dos Homens de Númenor nas costas ao sul, além de Úmbar, haviam sido absorvidos ou feitos por homens que já haviam sido corrompidos por Sauron em Númenor, e se tornaram hostis e compunham os domínios de Sauron. As regiões do sul de Harad, em contato com Gondor, eram provavelmente mais conversíveis para a resistência contra Sauron, mas também em lugares onde Sauron estava ocupado para reunir mão de obra para suas guerras contra Gondor. Como consequência, é possível que os Homens de Númenor em Úmbar não tenham sido absorvidos pelos Homens de Harad. Os Númenorianos negros eram enamorados do conhecimento do mal e adoravam a Sauron. Eles odiavam os seguidores de Elendil e o seu reino de Gondor. Após a queda de Sauron na Guerra da Última Aliança, sua raça diminuiu rapidamente ou se fundiu com os Homens da Terra-média. Não se sabe se essa diminuição significou que sua expectativa de vida e conhecimento diminuíram como a dos Dúnedain de Gondor, ou que seus números diminuíram. É possível que Farmir estivesse se referindo aos Homens do Rei ou aos Númenorianos negros quando disse que a maioria dos Homens de Númenor, que se estabeleceram por toda parte nas costas e regiões marítimas da Terra-média, se apaixonaram pelas trevas e pelas artes negras. Alguns eram ociosos e viviam à vontade e alguns lutavam entre si até serem conquistados pelos Homens Selvagens. Então é isso, pessoal! Essa é a história dos Maléficos Númenorianos Negros, ou Sauronianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!